Fala galera, estamos de volta, hoje nós estamos aqui no jogo do Brasil em Brasília Contra quem? Iraque eu acho É o jogo do Brasil contra o Iraque aqui em Brasília Agora nós estamos tentando comprar uma água ou uma coca A água é incrivelmente 8 reais Pariu, 2 dólares e 50 A coca, a garrafinha de coca está 10 reais E não é uma coca de 2 litros não Enquanto a coca está 1 dólar, aqui está 10 reais a garrafinha pequena E é o seguinte, você tem que entrar na fila para pegar uma ficha Para depois na outra fila para poder pegar a coca de 10 reais Que tipo assim, está machucando meu coração A coca está machucando nosso coração, tudo é caro, sanduíche Sanduíche 25 reais 25 reais, não vem nada de sanduíche Vento, 25 reais E todo mundo dá E todo mundo compra, isso que é incrível Olha a pela E acabou o jogo agora de Dinamarca e África do Sul A coxinha, 10 reais A coxinha é desse tamanho Desse tamanho, assim né E aqui tem esses caixa móvel Onde a pessoa pode trocar cash Ou passar o cartão e pegar dinheiro Porque as barraquinhas não estão aceitando dinheiro não Esse é o caixa móvel Você passa o cartão e pega cash Olha só, para você ter uma ideia dos preços Essa pizza de peperoni não vai acreditando que é uma pizza média de 15 reais, não É uma micropizza Mas pizza, como e coloque assim? Como e coloque a de que tamanho? Tipo, desse tamanho, assim 15 reais, inacreditável futebol E outra coisa Não tem mais nenhum tipo de comida Nem sanduíche, nem pizza, nem nada Acabou 15 reais, mas o povo compra mesmo A pizza vem nessa caixinha do sopor aqui Essa é a pizza? É, virou a pizza Essa é a pizza O picolé E o picolé aqui Tá 8 reais o mais barato 10 reais 10 e 15 reais 8, 10 e 15 reais O picolé, na minha época o picolé Era 1 real, cara Hoje o mais barato tá 8 reais É que nós estamos dentro do estádio Sim, porém até lá fora Não tá menos de 5 reais o picolé não A água em qualquer restaurante É 4, 5 reais Olha ele, ó 10 reais 10 reais E aqui você compra a coca por 10 reais Mas não pode levar a tampinha E aqui você compra a coca por 10 reais Mas não pode levar a tampinha Tudo é fila, tudo é fila Gostado E o que só vai levar a tampinha E aí 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 A CIDADE NO BRASIL A Câmara da Câmara da Câmara da Câmara. A Câmara da Câmara da Câmara. A Câmara da 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 Câm O que é isso? O que é isso?